Maringeiro Maringeiro Lá vem, lá vem Maringeiro Pobre ele bem fácil Maringeiro Todo de frango Maringeiro Com seu bonézinho Maringeiro Ai eu não sou daqui Maringeiro Eu não tenho amor Maringeiro só Eu sou da Bahia Maringeiro só De São Salvador Maringeiro só Maringeiro 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 só Quem te ensinou a nadar Maringeiro só Foi o tombo do navio Maringeiro só Ou foi o balanço do mar Maringeiro só Lá vem, lá vem Maringeiro só Como ele bem fácil Maringeiro só Todo de frango Maringeiro só Com seu bonézinho Maringeiro só Ai eu não sou daqui Maringeiro só Eu não tenho amor Maringeiro só Eu sou da Bahia Maringeiro só De São Salvador Maringeiro só O marinheiro Maringeiro Maringeiro só Quem te ensinou a nadar Maringeiro só Foi o tombo do navio Maringeiro só Ou foi o balanço do mar Maringeiro só 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 Maringeiro só